olá tudo bem eu sou creteu e essa é mais uma aula ao vivo de tira dúvidas a aula de tira dúvidas hashtag 27 hoje é dia 20 de maio de 2021 já passaram já passou um bocado aí das 19 horas que eu me empolguei com o assunto aqui pré aula né mas estamos novamente aqui na nossa sala de videoconferência aqui no software livre gitsi cujo endereço é o mit.git.si barra curso de nu a gente está aqui todas as quintas feiras a partir aí das 18 e alguma coisa começo das 19 para essa aula de tira dúvidas que é uma aula informal e que todos estão convidados a participar recentemente eu tive que mudar um pouquinho o esquema por conta de problemas com pessoas inconvenientes então se você tiver interessado você nos procure no grupo t.me barra curso de nu que a gente dá um jeito de colocar você aqui na sala e fazer parte do nosso grupo que recebe as informações sobre os horários das aulas a senha para entrar na sala e assim por diante eu espero que você esteja gostando aqui das aulas gostando dos tira dúvidas e laboratórios e dizer pra você como sempre digo que você pode apoiar e eu sempre digo que você pode apoiar porque o seu apoio é importante talvez mais importante para quem você compartilhe por exemplo do que pra mim mesmo né quando você dá o like aí dá o joinha você ajuda muito a plataforma ajuda também o nosso canal a ficar mais conhecido se você quiser ajudar realmente na elaboração desse material ajudar para que os custos possam ser pagos essa ajuda é uma ajuda financeira que é bem vindo aqui qualquer que seja um valor e você pode fazer isso lendo aqui os qr codes ou vendo na descrição do vídeo sempre então lembrando que qualquer dúvida você pode me procurar o seu arroba creteu nas mídias sociais e a gente tem um grupo de apoio aqui para o curso digno linux com devem do professor creteu que é o t.me barra curso guinu eu já estou aqui na sala do jitze com uma porção de gente então quero agradecer a presença de todos e todas o tiago do gabriel do diego do lucatel e do luis leal do outro dia tem dois tianos a não tiago em dois equipamentos do luis teixeira do coube do daus aker do saulo do adonai e do paulo e do paulo que é o ipf então quero dizer que a gente já pode começar e parece até que já tem até umas dúvidas aqui no chat mas quem quiser falar pode falar lembrando que não é obrigatório e tudo vamos ver aqui eu li uma dúvida aqui que é do tiago tem uma distribuição baseada em debian com problema no login posso passar o sistema pelo ssh a você quer fazer um laboratório aqui né tiago vamos fazer o seguinte acho que foi você quem tinha falado comigo pois não fala tiago então tá então vamos fazer o seguinte pra gente não misturar as dinâmicas se não for muito chato pra você a gente faz esse laboratório e depois aqui da aula de tira dúvidas pode ser quem sabe a gente pode até gerar um novo vídeo aí tá bom então tá o daus aker aqui tá falando que ele tá lá num lugar lá que é onde ele tá e tá chamando umas outras pessoas e beleza e quer mais aqui deixa eu ver é a turma do fundão lá conversando tudo bem sem nenhum problema mas vamos lá para as dúvidas bom como o luiz leal tá na sala a gente já sabe que deve ter alguma dúvida por aí menos pode falar isso eu tô fazendo uma brincadeira com luiz mas todo mundo pode fazer a dúvida aí que que aqui eu sempre digo aqui é cem por cento de garantia de que eu vai responder qualquer que seja sua pergunta eu respondo todas as perguntas sabe por quê porque uma das mais possíveis respostas é não sei então fique à vontade para fazer qualquer pergunta tem uma dúvida diz o daus aker manda aí daus aker o luiz foi dar uma voltinha é eu não quis atropelar o luiz né é o seguinte professor pois não quando tu por exemplo vamos pegar um exemplo pode ser qualquer outro exemplo vamos pegar uma atualização do kernel tá poderia ser qualquer qualquer outro pacote do sistema certo no momento atualiza o sistema claro vai baixar os pacotes ali para depois descompactar e atualizar aquele que tava instalado obrigatoriamente ele vai fazer a instalação em cima tô falando na na área do disco daquele arquivo ele vai ele vai gravar outra área do disco isso e depois depois remover eu não sei se eu me fiz entender eu entendi sim eu entendi sim entendi perfeitamente é isso vale daus aker não só para para uma atualização de programas né mas de qualquer que então essa história de onde estará no disco quando você sobrescreve então vamos lá você tá falando de atualização que eu me tornar aqui a toda poderosa rutinha vamos ver se tem alguma atualização aqui e olha que parece que tem aqui opa quando quando eu gosto de usar o cid né e isso aqui acontece todo dia mas agora nessa época de frizzing tem acontecido menos né olá três a atualização do lino e eu tô já com teve de novo eu tô com o que eu tô com 425 eu tô com 512.5 é esse vamos ver não a pt liste menos menos upgrade esse é o último cara 512.5 é o último que eu tenho aqui mas olha só o que vai atualizar aqui pois não a tua tela de terminal não tá aparecendo opa ninguém falou obrigado vacilo meu de novo é velhice sabe então vamos lá vamos lá de novo a noite mostrar lá o que que eu tava me animando tá me animando porque quando aparece essas coisinhas aqui ó pedif 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 é sinal de que tem atualização nos repositórios agora a tela do terminal tá ok né coube obrigado hein e aí tá ok tá ok tá né tá assim eu não tinha encontrado o botão fácil aqui tudo bem tranquilo então é o sistema me disse aqui que tem três atualizações e eu rodei aqui um apt list upgrade e eu vou te vi quais são as atualizações aqui lá então quando a gente quando eu atualizar repare que se eu rodar aqui ó dpkg menos l lightning like professor consegue compartilhar o tema o terminal e opa bem lembrado hoje eu tô bastante esquecido né hoje eu tô bastante por ssh fica bem bem melhor para ver a vamos lá é uma ou clica não dinocretivo que fica tela cheia não não mas desse jeito que ele tá falando é melhor é que as vezes dá um a qualidade fica um pouco baixo é não é verdade tem toda razão vamos mas no vídeo depois que publicado fica legal é depois publicado fica legal mas aqui por conta das conexões e tal e coisa então vamos lá peguei aqui o sujeito eu vou passar aqui no chat o link né aí você consegue ver aí então tá lá o link ver aqui durante a aula de tirar dúvidas o que que a gente faz por enquanto o pessoal vai acessando aqui eu vou dar essa explicação é por questões de conectividade minha aqui e também de todos nós brasileiros cuja internet não é lá essas coisas né como eu compartilho a tela aqui né desse jeito que vocês estão vendo às vezes a gente tem alguns problemas né e aí a imagem não fica 100% não fica tão estável quanto essa que você nos assiste sem ser ao vivo né então a gente faz um jeito aqui que eu compartilho o terminal e a pessoa consegue ver esse terminal sem depender muito dessa conectividade de internet porque as informações do terminal são renderizadas na máquina da própria pessoa né então vamos lá eu vou virar toda poderosa rotina aqui de novo né e como eu falava com o apt list upgrade a gente vê que eu tenho aqui nesse meu deve ser de três pacotes para serem atualizados né então eu vou dar uma olhada aqui ó dpkg menos l tá vendo aqui gabriel deste jeito eu consigo ver que o pacote lightning está instalado e eu consigo ver que quais são todos os arquivos que o pacote lightning colocou no meu sistema então cada programa que a gente instala que a gente aqui chama de pacote né um pacote não é necessariamente um programa né um programa pode precisar de vários pacotes e também um pacote pode conter vários programas né mas esse é o pacote lightning e se eu quiser saber tudo que foi instalado na minha máquina ou seja todos os arquivos que o programa lightning colocou o pacote lightning colocou eu rogo esse comando aqui dpkg menos l lightning e aqui a gente vê que nem foi muita coisa e na verdade isso aqui deve estar com cara até de ser um um pacote dame aqui ó porque só tem change log e copyright quer ver se eu quiser informações sobre esse pacote eu vou fazer apt show lightning e aí a gente vai ver o que está escrito aqui vamos ver lá calendário extension transitional package esse é um pacote de transição e papapá esse pacote é não é ele pode ser removido tranquilamente quer dizer porque na verdade esse pacote existia com esse nome ele continua existindo mas ele não traz mais nada e outros pacotes que dependiam disso foram é ou mudou de nome ou eventualmente o que esse pacote trazia foi incorporado ao thunderbird coisa desse tipo né então vamos ver outro pacote aqui para não complicar a história eu vou olhar aqui os os arquivos do mesmo jeito com o dpkg menos l só que agora thunderbird aí aqui a gente vê vou até fazer um pai pilés para a gente ver o que foi colocado o que é colocado nesse com esse pacote com esse pacote tem aqui dentro do barra etc a gente tem uma aula aqui se não me engano é a número 11 que explica a estrutura de diretórios e o que que vai em cada lugar aqui vão configurações tem aqui o diretório barro sr barra bim este aqui é o programa efetivamente né e aí a gente vê que tem também no diretório barro sr barra lib onde vão ser colocados algumas bibliotecas de funções e aí a gente tem um diretório só para as bibliotecas de funções do thunderbird esses arquivos piririporo.so viu gabriel é o equivalente a um dl lá do windows é uma biblioteca de funções ok aí vamos lá e assim tem também esse diretório sr share onde tem algumas informações como por exemplo essa aqui ó essa aqui é uma informação um arquivo cujo conteúdo é justamente o que aparece no atalho desse programa né então a informação de qual ícone que vai aparecer quando aparecer isso no menu quando aparecer isso num desktop e tal aí tem aqui ainda o best completion porque quando eu uso na linha de best completion é uma ferramenta que serve para completar características de uma linha de comando então tem dados importantes aqui só do thunderbird que vão funcionar no thunderbird a gente tem um diretório aqui o sr share doc que tem a documentação então tem dentro desse diretório tem um diretório do thunderbird com a documentação por exemplo qual é o copyright do programa por exemplo quais foram as alterações que foram feitas neste pacote desde que ele entrou no deb o readme do pacote novidades do deb bom aí depois tem aqui ó ícones né o ícone do thunderbird quem traz é o thunderbird e tá aqui ó e assim um monte de bugigando não precisamos ver todas elas mas só para você ver que a gente tem condição de saber tudo o que um pacote coloca na nossa máquina e também o contrário se eu olha aqui o diretório sr share vamos ver aqui ícons e aí aqui tem um ícone aqui ó tem um ícone chamado deixa eu ver um que esse netflix aqui não foi o deb que pôs fui eu esse selector também fui eu se universal também fui eu se o whiteboard também fui eu mas eu vou pegar um aqui esse aqui vamos ver esse cara aqui e aí eu vou rodar um comando que é o dpkg-s maiúsculo e vou passar para ele o nome do arquivo usr share e com o nome do arquivo que é o application x para e aqui ele mostra para mim que não encontrou isso aqui isso aqui não é um dos que eu coloquei deve ter sido um dos que eu coloquei aí vamos olhar um outro lugar aqui por exemplo vamos olhar aqui um que esteja aqui dentro de high color escalable só para mostrar um arquivo qualquer aqui que tá difícil de eu achar um bacana aqui e aí e aí tem que mexer não deixa eu olhar outro aqui ops high color 72 os exemplos que eu tô arrumando aqui não estão muito bons não mas ops pronto esse diretório aqui ou esse arquivo aqui é um diretório status foi colocado pelo programa high color e contendo então é só para dizer que a gente consegue ter as duas coisas eu consigo saber todos os arquivos que um pacote colocou e também consigo saber qual foi o pacote colocou um determinado arquivo mas antes que eu me perca no que eu estava explicando vamos dar uma olhada aqui ó com ls menos l no usr bin thunder bird e isso aqui é o binário né se eu rodar aqui ó pode ser que seja um script também vamos ver no caso aqui é um script ó é um script que roda o programa thunderbird é um arquivo de texto não é o próprio programa thunderbird na verdade o próprio programa thunderbird deve estar em outro lugar que é chamado pelo script né vamos ver que outro lugar será esse é só a gente olhar quais são os arquivos que o thunderbird o pacote thunderbird colocou vamos olhar aqui vamos olhar aqui vamos olhar aqui bibliotecas vamos olhar aqui onde é que ele está é capaz de ser esse aqui ó vamos ver se é file para a gente ver o tipo de arquivo que é e o nome do arquivo que é efetivamente o binário que a gente vê aqui ó que a turma chamaria de executável né é o que não é bem essa a história cada programa que a gente costuma chamar de executável né tem um formato né ele não é efetivamente o código que vai ser executado pelo processador né na verdade é um pacote também é um arquivo que tem informações de cabeçalho com orientações para que o sistema saiba o que carregar onde carregar como carregar né e esse formato que é usado tipicamente aqui no guinú é chamado elfe né então elfe 64 bits é esse tipo de binário inclusive ele indica algumas características como por exemplo que ele foi linkado dinamicamente o que quer dizer isso quer dizer que as bibliotecas que ele precise serão carregadas no momento em que o programa for executado e tudo mais mas este é o binário e vamos dar uma olhada nesse binário ó md5 san vou calcular um hash desse cara só que eu vou fazer várias coisas e vou mandar isso para um arquivo para depois a gente poder confirmar é poder comparar né então olha só vou fazer o md5 san desse arquivo e vou colocar num num arquivo chamado dao zacker que foi o dao zacker que fez a pergunta o professor pois não só um parentezinho rapidinho pois não a tela a tela do teu terminal não tá mostrando no vídeo tá é só tá para quem tá o contemate ô meu deus se de repente alguém for olhar o vídeo não vai ver o terminal você falou agora agora né sacana mas tudo bem você tava olhando para outra tela e não tava vendo pra essa não tem problema eu peço desculpas aí para quem para quem perdeu esse tempo xingando me xingando tudo bem pode xingar tá eu vou mostrar só umas coisas então é de novo eu tava olhando aqui quais são os arquivos né e eu calculei aqui o md5 san desse arquivo que é o arquivo efetivamente né do programa thunderbird eu tinha antes rodado aqui file pra gente ver que é um arquivo do tipo elf né de 64 bits que você já ouviu falar isso há algum tempinho né e o que que eu fiz aqui eu rodei um programa chamado md5 san enviando o conteúdo o hash para um arquivo chamado dao zacker então se eu der um cat no arquivo chamado dao zacker tem lá o md5 san desse arquivo dao zacker e agora eu vou rodar um outro ls que é um ls menos i e o que que o ls menos i faz o ls menos i esse ia de anode né a gente tem uma aula aqui em que eu explico sistemas de arquivos né e que eu explico como é que é a estrutura de um sistema de arquivos é claro que eu não vou fazer essa aula de novo nesse momento mas eu vou falar sobre esse tal inode um arquivo é ele precisa de ser armazenado no disco mas pra ele ser armazenado no disco a gente precisa de ter uma abstração que é a partição mas pra gente poder gravar efetivamente dados numa partição a gente precisa de uma outra abstração que é o sistema de arquivos ou seja a maneira como as informações lá são organizadas e quando a gente vai gravar um arquivo a existe nesse sistema de arquivos um espaço que é chamado de área de controle é como se eu tivesse eu falo isso na aula um estacionamento no estacionamento eu tenho uma prancheta essa prancheta não guarda os carros essa prancheta só guarda informações sobre o carro então na vaga 35 estacionado o renoclio placa tal na vaga 36 estacionado o fiat tal placa tal na vaga e assim por diante então nessa prancheta tinha tem as informações de qual a vaga qual é o carro que tá qual é a placa eventualmente até o nome do proprietário uma coisa desse tipo então são informações são meta dados porque isso não é o carro o carro tá lá efetivamente na vaga então na área de controle de um sistema de arquivos que indica que as informações sobre esse arquivo e não efetivamente o arquivo estão nesse inode e o que é que tem nesse inode nesse inode tem informações de qual o nome do arquivo qual as permissões desse arquivo qual a gente olhar aqui com ls menos l a gente vê as permissões a gente vê que esse arquivo dono dele é o root o grupo que é dono dele é o root a gente vê que as permissões do dono são de leitura gravação e execução a gente vê que as permissões de qualquer pertencente ao grupo root tem permissão de leitura e de execução tem de gravação e os demais usuários tem permissão de leitura e execução então essas informações são meta dados do arquivo não fazem parte do conteúdo do arquivo então também que a data de gravação dela foi no dia 19 de abril às 15 horas então eu tenho os metadados do arquivo e essa informação está no inode desse arquivo e também tem no inode desse arquivo onde é que está o primeiro local o primeiro bloco do disco ou melhor dizendo o primeiro bloco lógico do sistema de arquivos na área agora de dados que estão os dados desse arquivo e qual é o segundo e qual é o é o terceiro sim enfim a diferente de um carro né um carro quando a gente coloca na vaga o carro inteiro fica na vaga quando a gente grava um arquivo em algum lugar não necessariamente ele está tudo juntinho ele pode estar um pedaço no lugar outro pedaço em outro lugar aliás o nome que se dá isso é fragmentação que que a fragmentação quando um único arquivo está espalhado em locais diferentes do disco de maneira não contígua ou seja não então juntinho um na sequência do outro mas no inode essas informações estarão todas lá né então agora vamos tentar responder a pergunta do da usar que toda essa enrolação foi para chegar lá né eu vou atualizar e ó inclusive eu vou fazer uma atualização de uma forma diferente eu só vou atualizar o próprio thunderbird e para fazer a atualização do próprio então eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer uma coisa que ele já está instalado mas se liga que a atualização então um pacote adicional será instalado porque agora vai instalar esse thunderbird que não foi o que eu mandei né mas porque porque eles vão ser atualizados os pacotes serão atualizados né então aqui gravei é o diferente lado janela a gente sabe exatamente o que acontece né exatamente o que a gente está fazendo e o que que representa cada uma dessas coisas né ah eu esqueci de fazer uma coisa que é a seguinte eu fiz aqui eu tinha só uma coisinha pois não se se tu tivesse usado aí o apt upgrade Thunderbird ele também faria a atualização desse não sei essa eu não conheço nunca fiz desse jeito se funcionar eu aprendi mais uma então antes da gente testar coube eu vou fazer um ls menos l que eu tinha esquecido de fazer ó para mandar lá para aquele arquivo da usac e vou fazer também um ls menos i para mandar para aquele arquivo da usac agora se eu olhar o arquivo da usac a gente vê que tem aqui o md5 tem aqui as permissões do arquivo e tem aqui o ls menos i que mostra o inode do arquivo thunderbird.bin então vamos ver aqui ó apt upgrade thunderbird então ele nem completo ó vamos lá thunderbird funciona perfeitamente também eu nunca fiz assim mas funciona perfeito mas achei um pouco pior porque o o apt install thunderbird conseguiu completar para mim tá e pelo menos aqui o apt upgrade thunderbird não completou para mim então os caras não programaram direito o best competition do apt upgrade tem aí se acabou de me ensinar uma parada a nós todos e para quem não soubesse e ainda a gente descobriu aí um dá para dizer que é um bug né mas um bugzinho vai seria legal que ele completasse tal e qual o install completo muito bem então vamos atualizar e o thunderbird a gente vê que que vai acontecer a gente vê inclusive lembra que tinha um três pacote só um ainda continua sem atualizar e aí eu vou dar o enter aqui para ele atualizar então vamos lá atualizar o que que a atualização vai fazer eu vou até mostrar em detalhes isso eu falo isso também na aula de pacotes cada pacote pode trazer até quatro scripts para o processo de instalação esses scripts são o script pré-inst que é aquilo que vai ser executado antes da instalação um script chamado post inst que é o que vai ser executado depois da instalação um script chamado pré-rm que é o que vai ser executado antes da remoção daquele pacote e um script chamado post rm que é o que vai ser executado depois da remoção daquele pacote então quando a gente atualiza usar o pacote vai ser removido e reinstalado né então aqui a gente está baixando o pacote é a ferramenta do apt está baixando o pacote e gabriel ela está baixando o pacote de um endereço que é esse repositório aqui sem criptografia porque eu configurei para ser sem criptografia via http mas o que está sendo baixado está sendo baixado um arquivo do pacote que é um arquivo cujo nome é alguma coisa ponto deb está aqui o thunder bird piriri o nome da versão deb mas esse arquivo deb ele é assinado assinado pelo repositório então um repositório do deba um repositório oficial que tem uma assinatura e essa assinatura está aqui na minha máquina então se alguém interceptar a comunicação e esse pacote for alterado no meio do caminho a assinatura não vai bater e não batendo o apt vai falar o velho esse cara que você baixou aqui não bate assinatura velho não vou instalar isso não sacou então a gente tem condição de ter a integridade do que está acontecendo mas fora isso para esse pacote ir para lá no deb o conteúdo dele o que foi feito com ele o que foi alterado dele foi assinado ou por um por um deve manter como é o meu caso caso eu fiz tivesse permissão para esse pacote ou por um deve um developer que mantém esse pacote ou uma equipe que mantém esse pacote e com registro de tudo que foi alterado e assim por diante e essas alterações são assinadas portanto a gente sabe tudo tudo que está acontecendo tudo que está mudando e toda essa integridade foi checada para poder instalar o pacote aqui tudo bem pois não pois não tu comentou que o pacote vai ser removido e reinstalado tá mas eu pergunto assim esse removido esse não esse removido não vai ficar resquício dele na área do disco que eu poderia de repente reaver isso aí com o foto rec ou com alguma outra ferramenta conforme beleza por exemplo ele não tem não saiu ele tá lá né então é justamente isso que eu perfeito é isso justamente isso que eu quero mostrar então eu vou rodar as mesmas coisas né eu vou editar aquele arquivo chamado da usaca para dar vou botar uns espaços aqui assim vou escrever uma coisa aqui que é o antigo né antigo e aí vamos ver aqui como é que é o novo certo então vamos lá que que eu vou rodar aqui eu vou rodar um é o que eu dei primeiro a md5 ó tá lá ctrl r ctrl r md5 e vou mandar para o mesmo arquivo da usaca vou rodar também um ls menos l neste mesmo arquivo e mandar para o da usaca e vou rodar um ls menos i nesse mesmo arquivo e vou mandar lá para o da usaca agora eu vou olhar o da usaca e aí agora a gente vai ver que mudou o md5 ou seja o arquivo realmente mudou certo mas repara o tamanho dele é exatamente o mesmo mesmo mas a data não a data é de 19 de maio às 16 e 57 veja não é o horário de agora hoje é dia 20 mas é o horário em que esse pacote binário foi construído lá pelos robôs do débio e a gente consegue ver também o que o aynode mudou né então quando a gente sobrescreve um arquivo num sistema de arquivos a gente a gente não está de maneira nenhuma escrevendo na mesma área do disco a gente está escrevendo numa outra área de disco então quando o canal recebeu a ordem através de um programa para sobrescrever o arquivo o kernel tratou de alocar o espaço através do módulo que conhece o sistema de arquivos e criou um anode né ou colocou informações de um anode de onde estaria o arquivo e qual é esse anode esse aqui e aí pegou os dados e foi gravando no disco em locais do disco e anotou aqui nesse anode que locais são esses então a gente repara que o anode anterior é diferente desse anode então não só o anode é diferente como as áreas do disco são diferentes então quando a gente sobrescreve um arquivo a gente escreve em áreas diferentes do disco tanto e tanto quanto quando a gente apaga um arquivo quando a gente apaga um arquivo na verdade o que a gente faz é tirar essa referência do anode os dados continuam lá no disco é como se eu pegasse a minha pranchetinha né e apagasse uma linha da pranchetinha quando eu apago a linha da pranchetinha o carro continua na vaga né inclusive disponível para um outro carro ser estacionado lá é claro que na analogia com o carro não dá para estacionar um carro novo carro numa vaga que já tem um carro né mas como aqui não é material né gravar uma área de disco significa simplesmente magnetizar se for magnético ou colocar energia elétrica lá se for outro tipo de tecnologia então as mesmas áreas de disco físicas são convertidas quando uma área é ocupada então quando você apaga um arquivo você não apagou dado do arquivo só apagou a pranchetinha só pagou na área de controle do sistema de arquivos quando você sobrescreve a mesma coisa aquela área de controle foi apagada e foi criado uma nova com os novos posicionamentos dos dados daquele arquivo então de fato da usar que se você usar ferramentas de recuperação justamente dessas áreas de disco para as quais não há um equivalente na pranchetinha na área de controle do sistema de arquivos você vai conseguir encontrar os dados referentes a isso é por isso que quando você quer passar um hd pra frente ou coisa parecida você precisa tomar certas precauções né para não estragar ou não fornecer informações que você não desejaria fornecer é claro que no caso de um programa que a gente está instalando esse conteúdo ele não é secreto né um programa que tá lá que qualquer um pode baixar né é livre inclusive né então no caso da atualização de um pacote a gente não precisa ter preocupações com os dados que ficaram do do thunderbird porque afinal são dados aqui não são comprometedores eles não trazem nenhum tipo de informação específica de cada pessoa né então por exemplo onde é que estão as contas de e-mail que aí eventualmente temos informações é mais sigilosas não só onde estão as contas mas onde estão os próprios e-mails então como eu uso o thunderbird tem um diretório aqui no meu home né deixa eu virar o usuário creteu mesmo aqui ó aqui eu tenho um arquivo com diretório chamado mozilla e dentro dele não é aqui é direto do thunderbird tem um diretório chamado thunderbird né ponto thunderbird e aqui dentro tem informações da minha conta das minhas contas usando o thunderbird uma delas esse diretório aqui e aqui tem uma porção de coisas ó tem aqui extensões tem aqui o e-mail que eu tenho tem aqui um monte de informações inclusive vamos procurar uma aqui que eu já não sei onde é que ela está provavelmente nesse storage eu vou rodar um comandinho aqui que é o du menos sh c asterisco e vou ordenar sorte menos h que assim que eles vai fazer isso vai calcular por vai calcular o espaço ocupado e vai me mostrar em ordem crescente de tamanho então a gente vai ver que tem um diretório chamado inep meio que tem 15 giga opa então olha só se eu olhar aqui dentro a gente vai ver que tem de novo aqui mais uma porção de de cor vamos olhar qual é inclusive minha conta no google aqui ó e olha só tem vários arquivos aqui e esses arquivos são justamente os arquivos de caixa postal os arquivos dos e-mails vamos dar uma olhada aqui pelo tamanho pelo tamanho a gente vai ver aqui que esse pequenininho esses mf ms qualquer coisa são menorzinho tá mas tem um aqui chamado redes ó vou dar uma olhada nesse arquivo chamado redes e o que que tem aqui e-mails olha aqui mas as entranhas dos e-mails então um e-mail que foi direcionado para o crecheu e meio que chegou no dia 18 de julho de 2020 e tal e papapá isso aquilo e aqui a chaves de comunicação entre os servidores de e mail e aqui mais outras informações de ip de quem acessou de quem mandou o servidor de chaves de servidor e aqui efetivamente o código do e mail aí no código do e mail tem uma identificação da mensagem tem um assunto do e mail tem quem é que mandou o e mail foi foi o youtube que mandou o e mail né pra coisas lá do canal essas coisas provavelmente o e mail foi pra paulo crecheu arroba crecheu arroba gmail e tal e aí vem o conteúdo do e mail que provavelmente isso aqui é uma imagem não não é texto plano mas ele está encodado em base 64 não sei porquê mas aí tem aqui uma codificação como se fosse uma página html ó porque esse e mail é como se fosse uma página mesmo né para quem tem um cliente de e mail que renderiza páginas então é como uma página de e mail e aí aqui tem css uma lixaiada né e mail lotado de lixo ao invés de um texto contendo um conteúdo é lixo que não acaba mais para dar formatações e caras e bocas ao e mail e aqui vamos ver se a gente acha que o dado do e mail efetivamente o conteúdo é como é difícil né aqui ah vou até andar mais rápido aqui que tanta bujiganga pronto aí tem aqui mais coisa aqui uma tabela e tal um logo do youtube e papapá tudo para dizer sei lá pode ser algum comentário que alguém fez no site mas é um e mail tão lotado de bujiganga né que fica até difícil aqui a mensagem é kkk nunca aquela aquela quina do cubo mágico ia resolver assim com dois movimentos um comentário lá do youtube repara que tudo isso para poder trazer essa mensagem aqui e foi um comentário que a pessoa viu eu mexendo no cubo mágico lá num dos vídeos antigos aí ele não acreditou que eu tinha montado coisa parecida né então aí esse tipo de informação tá no meu home né então isso não tem nenhuma interferência com a instalação atualização de um pacote então os dados críticos estão aqui dentro do da minha área particular de home então meus e-mails e etc e assim também em algum lugar aqui que a de ter algumas configurações inclusive com criptografia para 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 deve estar aqui no meio ponto creteu aqui dessa minha conta do youtube algumas informações aqui não sei qual é não lembro mais qual é o arquivo acho que não é esse aqui mas tem algum lugar aqui as informações pode ser que seja esse aqui não vai aparecer senha então não tô nem preocupado em mostrar isso né deixa eu ver se é esse aqui não acho que não é esse aqui não lembro onde é que é que tem as informações pode ser um diretório anterior aqui que tem as informações das contas com senha só que não tá a senha é diretamente ali ela tá normalmente ela tá encolda encoldada né com as nossas contas eu confesso que eu não lembro mais qual é o qual é o qual é o arquivo aqui talvez no preference aqui alguma coisa mas enfim é aqui no meu home que estão as informações críticas que eu devo preservar sacou da usar aquele então na atualização assim não vai ter problema nenhum né de sobrescrever o arquivo né mas a gente tem que pensar nisso a gente eu pois não enquanto 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 mexes aí na na nessas coisas vão fervilhando aqui de de coisas para perguntar ah mas então interrompe e pergunta quando abriste ali o o o e-mail é apareceram várias chaves entre servidores e uma pergunta que eu que eu faria aí é se ali é um registro de cada um dos servidores por onde aquela mensagem passou antes de chegar no seu servidor de e-mail acho que é isso né é isso o que acontece é o seguinte né eu não sei se eu tenho mais simples para mostrar a gente até pode fazer um laboratório aqui de e-mail né inclusive a gente tá com a intenção como é de fazer um laboratório é cuja finalidade vai ser a seguinte vai ser a gente aprender a criar chave gpg aprender a publicar a chave gpg aprender a assinar uma chave gpg e aprender a configurar um cliente de e-mail para enviar um e-mail criptografado para alguém enviar um e-mail assinado para alguém enviar um e-mail criptografado e assinado para alguém aí a gente vai conseguir inclusive ver isso com com vários detalhes né mas o importante acho que agora né é para entender um pouco daquilo é que é o seguinte quando a gente envia um e-mail através de um cliente de e-mail ou seja um programa que a gente a gente chama de cliente de e-mail eu estou chamando de cliente de e-mail agora exclusivamente um programa que eu rode na minha própria máquina para fazer o envio e recebimento de e-mail como é o caso do thunderbird mas eu sei já inclusive né coube que você usa outro aí que é em modo texto na verdade qual é o nome do que você usa eu uso o neomant muito bem então isso é um cliente de e-mail quando a gente acessa uma interface via navegador para ver um e-mail aquela interface é só uma interface o cliente de e-mail está lá no lugar onde está o servidor web que você está acessando essa interface então o seu navegador não é um cliente de e-mail o seu navegador é um cliente de web né e aí esse então por exemplo se você acessa o gmail quando você acessa o gmail pelo navegador de web o teu navegador de web é um cliente de web o gmail tem um programa lá que é efetivamente o cliente de e-mail é ele que vai se comunicar com os servidores de e-mail para você poder fazer o envio do e-mail né então quando você configura aqui como seu cliente na sua máquina você configura que quer usar um servidor por exemplo e map que é um protocolo de troca de informações de e-mail mas você também para fazer o envio do e-mail você configura que um servidor smtp então olha só vamos lá que você use uma conta do desrote né aí você usa uma conta do desrote e configura o teu cliente de e-mail para usar o servidor do desrote de envio de e-mails então você faz uma comunicação do seu computador até o servidor de e-mail do desrote muito bem essa comunicação ela é criptografada legal aí o e-mail chegou lá no desrote e quando ele chega no desrote ele precisa ser enviado para um outro servidor de e-mail que é o servidor de e-mail do destinatário desse e-mail então você está mandando um e-mail por exemplo pra creteu arroba creteu ponto com ponto br aí você está mandando isso o que que o teu servidor de e-mail lado do esrote vai fazer ele vai fazer assim putz quem é o servidor de e-mail responsável pelo domínio creteu ponto com ponto br aí ele consulta o dns descobre que é o servidor tal 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 inclusive a gente pode fazer isso aqui ns lookup menos tá acho que assim assim táxi type mx creteu ponto com ponto br não é assim que que faz a o ns lookup vamos dar uma olhada no man ns lookup e vou procurar que mx que eu sei que tinha alguma coisa disso não é assim o dns lookup é query pera lá como é que é e usando dig é mx e pode usar o dig vamos lá dig diz aí a sintaxe só isso é mx dig mx e o pronto tá lá valeu obrigado outra ferramenta que a gente pode fazer essas consultas como lembrou foi o luiz leal né isso valeu meu sensor de identificação de voz tá melhor então a gente fez aqui uma pesquisa de dns perguntando para o nosso servidor de dns e assim o servidor de dns do desrote vai o servidor de e-mail do desrote vai consultar vamos consultar aqui com o host para saber qual é o ip do servidor chamado meio ponto creteu ponto com ponto br e ele descobre que é um ip 162 241 2 1 0 2 aí veja o servidor do desrote vai fazer uma comunicação com o servidor do meio ponto creteu e vai estabelecer essa comunicação mas repare essa comunicação vai ser estabelecida justamente para fazer o envio do e-mail e o e-mail só envia texto e-mail só envia texto puro depois a gente discute isso mas e-mail por e-mail só dá para enviar texto guarda isso na cabeça aí o que que eu quero fazer eu quero que essa comunicação seja também criptografada né então eu não vou mostrar que a consulta disso mas o servidor do desrote vai também descobrir qual é a chave pública do servidor meio ponto creteu ponto com ponto br e aí vai criptografar essa comunicação usando essa chave pública porque assim todas as outras máquinas roteadores no meio da rede não tenham acesso ao conteúdo do e-mail que enfim foi o coube que escreveu né e e veja não o o desrote não tem um servidor só e obviamente o gmail não tem um servidor só então isso ainda vai passar mesmo dentro da estrutura do do desrote por exemplo para saber se esse e-mail não é spam e então às vezes tem um servidor de e-mail no desrote que apenas vai ver se aquela comunicação não é spam e aí ele passa para outro servidor que por exemplo verifica se ali naquele e-mail tem anexado um arquivo que tem vírus e aí ele também verifica e um monte de outras verificações isso muitas vezes é feito em vários servidores de e-mail e todos eles vão se comunicando com o outro quando o último dos servidores do o desrote vai fazer a comunicação com o primeiro servidor do meio ponto creteu.com.br eles estabelecem essa comunicação com criptografia também para ninguém no meio do caminho saber e aí o que acontece e aí vai passar por vários servidores lá do creteu.com.br um que vê spam por exemplo um que vê se tem vírus ou não não tem vírus até ir num local que a gente poderia dizer gravar no local que a gente poderia dizer que é a minha caixa postal aí o meu cliente de e-mail agora aqui na minha máquina vai acessar justamente essa caixa postal com criptografia para poder baixar o conteúdo do e-mail então no e-mail a gente viu ali dentro da pastinha storage aqui né não foi qual foi a pastinha já esqueci vamos ver aqui foi a pastinha e-map né e-mail a gente viu aqui que tem um meio ponto creteu.com.br e a gente vê aqui que aqui é um pouquinho diferente mas tem aqui um box para lá e a gente vê aqui sente e archive acho que deve ser esse archive não é aqui não é onde está efetivamente o e-mail onde é que está deve ser deve ser deve ser aqui em meios enviados trash drafts spam não aqui não está os e-mails ele está em outro canto aqui que deve ser deixa eu ver aqui ls-lrth para ver em ordem de tamanho acho que é esse diretor não é esse diretor que eu tava deixa eu ver se é um box aqui pode ser esse box aqui pronto aqui então aqui tá por exemplo tem aqui um e-mail que quem enviou foi o cpnl do domínio creteu.com.br como esse aqui foi um e-mail inclusive dá pra ver que o domínio creteu.com.br está hospedado aonde? no hostgator porque a gente já consegue sacar isso como esse e-mail vem interna capaz de não ter aquelas chaves todas lá de fato não teve vamos ver como aqui é caixa postal é um arquivo só para toda a caixa postal a gente continua andando aqui que a gente vai achar outros e-mails e aí aqui estão essas essas chaves e você vê que eu tô olhando tudo aqui pra mostrar pra vocês que e-mail só tem texto e olha só aqui como assim só tem texto creteu? é olha só porque as imagens os arquivos binários quaisquer que sejam são convertidos são encodados codificados num formato chamado base 64 então o arquivo cpnl logo png foi codificado e o código dele é esse aqui começa com esse iv blá 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 só usando letra né então isso foi uma malandragem que foi feita pra poder usar um protocolo que é o smtp o pop etc que só é capaz de trocar texto pra conseguir que a gente consiga fazer o que a gente chama de anexar arquivos binários num e-mail né então essas chaves que aqui não tá aparecendo nenhuma porque aqui eu já não achei nenhum arquivo aqui que fosse externo né pra gente ver aqui opa vamos ver aqui outro e-mail pronto isso aqui apareceu uma chave ó essa chave é a chave de um dos servidores a chave do outro servidor ela também tá em base 64 aqui como normalmente ficam as chaves né mas é justamente pra que um servidor consiga comunicar com o outro isso aqui foi uma mensagem qualquer do twitter tá vendo que a já sei porque a minha conta no twitter a conta do do kvb no twitter que é o a conta do twitter que o blog do crecheu vídeo blog tem ela tava associada a minha conta crecheu.com.br né e como eu tava sem o domínio em lugar nenhum né graças ao meu amigo blau araújo ele me cedeu uma hospedagem lá então eu passei a ter de volta o meu domínio funcionando né então eu precisei reaver a conta do twitter então o twitter me mandou uma mensagem né então o servidor do twitter troca informação com o servidor da hostgator que atende pelo domínio crecheu.com.br e pra que ninguém intercepte no meio do caminho essa informação é criptografada mas repare que aqui era pra me passar um link que não vale mais né então não tem nenhum problema em mostrar pra redefinir a senha né e aí o que que acontece o que acontece é que o conteúdo do e-mail não foi criptografado portanto o qualquer um que tiver acesso ao servidor de e-mail aonde eu hospedo o meu e-mail ele terá acesso às informações que estão no e-mail qualquer um que ter que tem acesso ao servidor do destinatário do e-mail também tem acesso ao conteúdo do e-mail então o único jeito pra você conseguir mandar um e-mail pra alguém e de fato estar seguro de que ninguém e ninguém significa ninguém ninguém vai ser capaz de ter acesso ao conteúdo do seu e-mail só se você criptografar o seu e-mail de uma forma que só o destinatário efetivo possa conseguir ter acesso e isso se faz através por exemplo de chaves gpg né então a gente vai fazer esse laboratório aqui em breve sacou fantástico fantástico mais alguma uma dúvida que tem por aí pode mandar olha não é quando você usou ali o dpkg menos l é pra mostrar lá os os arquivos que o o pacote thunderbird é instalou na máquina perfeito naquele momento haviam vários arquivos que eram referente a bibliotecas certo e numa numa ocasião aí anterior à aula é falaste sobre a a é o compartilhamento de biblioteca certo então eu penso que esses arquivos que que estão listados lá se há alguma biblioteca que seja compartilhada com outro programa é ali né naquela lista do dpkg não seria um link pra biblioteca de fato ou ou eu tô tô viajando no que eu tô pensando não eventualmente até poderia ser mas não costuma ser isso não tá aquelas bibliotecas que a gente viu ali são bibliotecas que são específicas do thunderbird por isso que elas vêm no pacote thunderbird tá são arquivos mesmo que vieram no pacote thunderbird então essas bibliotecas que a gente viu ali naquelas estavam aqui isso aqui são para o thunderbird mesmo são bibliotecas específicas do thunderbird mas o thunderbird você lembra do binário do thunderbird qual era é não tá aqui tá no 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 history da toda poderosa rotina então vamos virar a toda poderosa rotina aqui e eu errei assim de novo para variar e vamos lá porque aí tá no history aqui ó se a gente olhar aqui o binário do thunderbird né agora vou rodar um programa aqui que é o ldd o ldd ele vai estar as bibliotecas que dinamicamente estão ligadas a esse binário ou seja quais as bibliotecas que esse programa binário precisa para ser executado e tem uma porção de outras essas todas essas todas do sistema tá vendo ó que libc libm libdl alguma coisa lib thread alguma outra e assim tudo que é binário a gente consegue ver estas bibliotecas são compartilhadas né estas bibliotecas não estão no pacote thunderbird por exemplo qual é o pacote que trouxe essa biblioteca aqui vamos ver dpkg 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 e o arquivo dessa biblioteca aqui ó opa o arquivo dessa biblioteca aqui foi o libgcc traço s1 e essa outra biblioteca aqui ó quem foi o pacote que trouxe essa outra biblioteca aqui o pacote dessa outra biblioteca foi o libc6 amd64 e assim por diante né depende de cada programa né então programas como esse que são muito grandalhões né é comum que eles tragam bibliotecas deles mesmo né além das bibliotecas do sistema beleza e provavelmente isso aqui não é embora ele chame thunderbird traço bin ele provavelmente não é o único componente binário do programa thunderbird né porque a gente viu também que thunderbird era um script né como é que eu vejo aqui ó o it thunderbird e a gente vê que esse cara aqui é quem é executado quando a gente digita thunderbird ou quando a gente clica no ícone do thunderbird só que esse arquivo é na verdade um script né em bash ó um script em bash então era só e aqui tem esse era um deles ó tem um outro script aqui ó que deve fazer alguma coisa por exemplo é encontrando é encontrando não é carregando variáveis externas de funções papapá e depois mais um monte de coisa ali e mais um monte de coisa ali então é um bom deixa eu ver se eu acho alguma coisa que seja legal da gente ver aqui onde é que tá de profiles aqui a parte que vai cuidados dos perfis vamos lá deixa eu ver aqui bim pronto olha aqui aqui tem um outro esse aqui é quando tá em modo em modo gdb em modo de debug quem que ele vai carregar não é o caso aqui vamos ver é só tem isso aí então pode ser que isso aí seja um cara só mas os programas que a gente usa então por exemplo vou fazer a mesma coisa olhando o firefox o firefox não o inkscape o firefox também sei que é um script o inkscape eu não tenho certeza vamos olhar lá file do inkscape show de bola o inkscape é um binário vamos rodar o ldd no inkscape olha só o inkscape o tanto de biblioteca que ele usa ó e todas essas bibliotecas que a gente tá vendo aqui ó o sr lib x86 papapá são bibliotecas que são compartilhadas por outros programas é um monte mesmo né vamos dar um pipe wc-l ó 137 bibliotecas pode falar professor quando um arquivo quando um programa é é binário não é um script né que consegue abrir ver o código quando ele é um binário existe alguma forma de eu de eu descobrir se por trás do conjunto de informações que ele carrega se tem algum 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 alguma algum script malicioso alguma coisa que que não que não condiz assim com o correto tem alguma forma de ver isso quando ele é binário não não sei se eu vou entender é assim um código binário você tem como fazer análises mas essa análise é bastante complexa né o binário é muito complicado de você conseguir entender tudo que está acontecendo ali né e essa inclusive a razão pela qual o software privativo que quer justamente usurpar do usuário que quer justamente esconder do usuário as informações ele é fornecido exclusivamente como binário né então um binário esconde o conhecimento que tem para que aquele programa pudesse funcionar porque porque analisaram binário ainda que seja possível e quem analisa que trabalha que trabalha por exemplo para empresas de que cuidam de reconhecer malwares etc né é possível de se olhar código a código acompanhar tem programas para isso tem programas para simular a execução byte a byte para ir entendendo o que está sendo usado pelo programa né essa análise é bastante complexa quem trabalha empresa de segurança de antivírus faz isso né porque um vírus de computador ele não tem um comportamento assim que o sistema operacional esteja monitorando e sacando o que está acontecendo não é assim que funciona né normalmente o que um antivírus faz um anti malware qualquer faz é ter um conjunto de assinaturas de códigos ou de programas que foram analisados num laboratório e que desses programas foi identificado um comportamento ruim malévolo e etc malévolo no sentido de de se propagar e tal de um jeito que a companhia de antivírus não achou ruim tá certo porque não é uma definição clássica do que seria um vírus né um programa por exemplo que envia para um servidor tudo que você está fazendo na rede para mim isso é um malware e as pessoas usam um monte deles a começar pelo sistema operacional windows pelos seus navegadores pelos seus programas de fazer qualquer coisa tudo lá é malware tudo lá envia informação sem que você saiba e para você tentar descobrir isso é bastante complicado bastante trabalhoso embora possível é por isso que eu sempre recomendo faz o seguinte ao invés de você ter essa dúvida e precisar ficar olhando o código do binário né por exemplo assim ó eu vou mostrar aqui no jeito que poderia ser com o xdump né o arquivo binário do 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 inkscape ó vou dar até um um pipe les aqui pra gente ver ó que bonitinho ó o arquivo binário esse é o inkscape tá vendo aí o inkscape esse é o inkscape ó olha que legal o inkscape tô vendo aqui o inkscape gostou do inkscape bem legal inkscape agora o que cada uma dessas coisas fácil agora o que cada uma dessas coisas fácil aí já é complicado eu sei por exemplo que esse 45 457f aqui é na verdade se a gente olhar aqui ó file e barro sr barra bin ink escape é o código esses códigos iniciais aqui é daí que se descobre que isso é elfe é daí que se descobre que tipo de arquivo é esse através dos primeiros bytes do do arquivo tá então isso aqui vamos olhar um outro aqui para ser mais simples vamos olhar justamente aquele que a gente tinha visto né que é o do thunderbird né vou fazer um pai pilés e a gente vai ver aqui ó os metadados do arquivo né não isso não é o metadado do arquivo isso aí é o conteúdo do arquivo do arquivo os metadados é responsabilidade do sistema de arquivos entendeu isso aí é o conteúdo do arquivo não pois não mas esse hex dump ele não mostra de fato o código binário ele tá mostrando aí em hexadecimal na verdade né sim tudo bem ele tá mostrando em hexadecimal que é uma correlação direta entre o binário hexadecimal mas ele tá mostrando em hexadecimal o conteúdo do arquivo no tipo elfe não é o código do programa é o conteúdo do arquivo elfe por quê porque o arquivo elfe então vamos lá vamos supor essa parte aqui não conheço ele de corde salteado né mas essa parte aqui é o cabeçalho do arquivo é aqui que diz que é um arquivo elfe aí depois vai ter um pedaço lá que diz assim olha meu velho você deve separar tal espaço de memória olha meu velho você deve ligar com as bibliotecas mas vamos olhar com um cara um pouco melhor do que esse que é o como é que é o nome do visualizar sem ser o xdump pode ser até o xdump mas tem um visualizador aqui que vai ser mais legal não tô lembrar do nome de xdxeditor vamos ver se o xd vai ser melhor de ver isso aqui eu perguntei justamente porque embora programas pronto olha lá o pessoal disponibiliza o fonte mas não necessariamente o binário dele é o fonte espera lá vamos não sei isso eu não consigo validar entendeu consegue sim eu queria validar o fonte com o binário ah legal legal então vamos lá tá vendo aqui agora obrigado Luiz também ó a gente vê aqui que esse esses primeiros bytes aqui ó cada cada dois caracteres aqui que são caracteres hexadecimal que portanto vão de 00 a ff isso representa em decimal de 0 a 255 isso representa em binário de 000080 até 1181 né isso é um byte então repara que o primeiro byte é 7f o segundo byte é 45 que corresponde à letra e o terceiro byte é 4c que corresponde à letra l o quarto byte é quatro quatro meia que corresponde à letra f é aqui que está a identificação de que esse esse é o cabeçalho do arquivo é aqui que está a identificação de que esse cara é um arquivo do tipo elf e no arquivo do tipo elf então tem várias informações que são orientações para a parte do do sistema operacional para a parte do kernel que é capaz de colocar programas em funcionamento saber o que é preciso fazer para colocar aquele programa em funcionamento no meio aqui do elf vai ter efetivamente o código você vê que tem aqui por exemplo o nome de uma biblioteca que precisa ser carregada né e é tá tá o nome da biblioteca está escrito aqui em texto puro a gente vai ver também que em algum lugar aqui vai ter efetivamente o código binário do programa tem outras informações em texto puro aqui esse problema talvez não seja o ideal para ver mas por exemplo até até mensagens do programa aqui mas em algum momento aqui aqui tá bastante texto mas em algum momento aqui tem o código efetivamente o código do programa né o código mesmo que vai ser copiado para a memória para que então o processador possa executar né então o que o nosso visualizador aqui que é o xxd faz é converter só os bytes né então isso pode ser todo analisado pode ser todo analisado mas se eu só disponho da versão binária não é impossível mas é bastante complexo em muitos softwares são usadas técnicas de ofuscamento para tornar isso ainda mais difícil ainda mais complexo né se você quiser entender isso eu vou recomendar aqui um canal muito interessante chamado mente binária eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo né e no canal mente binária eles têm um curso lá de análise de malware e aí eles explicam um monte de coisas sobre isso com bastante profundidade eu acho bastante interessante você acompanhar o fernando mercês que é o dono lá do canal é uma equipe né mas enfim que é o criador do canal tem lá cursos sobre isso também muito bacanas eu recomendo que você assista lá um se você tiver interessado nisso justamente em análise de malware ele mostra uma porção de ferramentas de como fazer essas coisas nessa linha né agora é diego para responder a tua pergunta existe um outro conceito conceito chamado reproducible build então vamos dar uma olhada no thunderbird para ver se o thunderbird passou por isso né eu vou colocar aqui no full screen e vou abrir aqui a tela do navegador e na tela do navegador eu vou acessar aqui o site tecques.debian.org como vocês já me viram fazer aqui várias vezes para obter informações sobre um pacote eu vou procurar aqui pelo thunderbird inclusive vou procurar aqui o thunderbird em todas as versões do débio aqui pesquisar e ele mostra vai me mostrar aqui aqui os vários pacotes do thunderbird né nos repositórios padrão tem aqui a versão dele no jesse que é a versão old old stable tem aqui parece até o quando fala old old stable o cober eu me lembro daquela musiquinha lá do do old mcdonald né aí tem aqui a versão stretch eu ia mencionar exatamente isso não é bom vamos lá isso vai virar meme depois aí tem aqui o buster né o bolsi que é a versão testing e o cid aquela que a gente acabou de baixar é que tá aqui eu vou clicar lá sobre qualquer uma delas aqui por exemplo aqui é do bolsi né e a gente vai ver aqui informações sobre o pacote do thunderbird por exemplo de que outros pacotes ele depende por exemplo mais aqui para baixo em que arquiteturas ele está disponível aqui o equivalente ao dpkg menos l que a gente rodou tem aqui a lista de arquivos repara que isso aqui que a gente tem aqui é exatamente a mesma coisa que eu vi lá na minha máquina eu vou voltar aqui a linha e vou voltar e vou aqui nas informações sobre o desenvolvimento na informações do desenvolvimento do pacote então aqui ó developer information né vamos ficar no developer information já cliquei já tem aqui várias coisas sobre ele né as várias versões um monte de coisas os bugs que estão abertos sobre esse pacote um monte de informações técnicas aqui inclusive eu posso navegar pelo código fonte né mas eu quero mostrar aqui na verdade para vocês é esse pedaço aqui que eu tenho a ver com isso que é o contínuo integration que é uma história do deba que faz uma porção de verificações no pacote né e vamos ver aqui se ele passou aqui passou aqui passou aqui passou aqui do contínuo integration mas não é aqui que a gente vê a parte do negócio chamado reproducible build e se vê onde é que é que tá isso aqui que vacilo não estou sabendo onde está então vai acho que eu vou ter que fazer uma pesquisa aqui reproducibi reproducibil e aqui que eu queria o que que acontece atualmente nem todos os pacotes do deba não tem isso mas a ideia é que todos vêm a ter né os pacotes são construídos quer dizer quando alguém empacota por deba na verdade faz uma receita de empacotamento o empacotamento efetivamente que é a compilação de cada um dos binários de cada uma das bibliotecas e posteriormente a junção disso tudo para formar um pacote né esse processo todo hoje é feito de modo que a máquina onde isso seja executado não interfira no resultado final a data em que isso é executado não interfira no resultado final e assim por diante né então não são todos os pacotes me parece aqui inclusive que esta versão aqui não tá não passou aqui por essa questão de reproducibil a dubu se parece que sim tá com uma luzinha aqui ó vamos olhar só sobre ela né então o que que é feito ano isso aqui de todos os pacotes o que que é feito hoje hoje esse processo de empacotamento é feito de tal forma a poder ser reproduzido então veja só não repito ainda infelizmente nem todos os pacotes no debam são capazes de passar por isso mas a maioria já está passando né que é o que é você ter um código fonte aí você compara o código fonte através de hashes e compila compila no seu próprio computador quando o pacote está preparado para ser reproduzido reprodutível né você vai obter um binário do pacote inteiro de tudo que está lá dentro exatamente igual ao que foi construído em qualquer máquina dando a você a absoluta garantia de que aquele fonte que você tem é realmente o fonte originador daquele binário é claro que veja só se você é diego baixar o código fonte olhar o código fonte e você próprio compilar o código fonte você não tem dúvida de que o código binário que você tem foi produzido pelo código fonte que você também tinha e leu então quando você próprio compila não há essa dúvida você compilou agora se eu vou baixar um código binário seria interessante eu vou olhar o código fonte do thunderbird será que esse código fonte é realmente o código fonte que produzir o binário que eu tenho aqui na minha máquina rodando para eu ter certeza disso eu preciso de ferramentas para ver se o pacote é reproduzido né então vamos ver aqui se é reproduzido build os resultados identificar são pecas canota análise tem um monte de informações aqui mas eu acho que esse pacote não passou aqui é o que tá me parecendo a mas isso foi em 386 né a vamos lá aqui a papapá porque tem aqui um um e isso aqui significa que ele é reproduzido bom então tá aqui a versão que está no mundo tem um problema não foi feito ainda talvez porque tá aqui com 404 a que tá no bolso que é 178 10 ela então o o o thunderbird no no bolso e é reproduzido então é assim se você pega os mesmos códigos e compila na sua máquina você obtém exatamente o mesmo binário ipsis literis eu não vou ter como demonstrar isso aqui naturalmente porque porque é muito grande isso né se fosse um menorzinho daria pra gente demonstrar né esse pacote grandão aí a gente não vai conseguir demonstrar mas esse pacote também passou por esses critérios para fazer com que isso interfere em como fonte é construído inclusive como são construídos os make files como são construídos como é feita e preparado todo o processo de build né de construção de produção desse binário e atualmente existe essa essa iniciativa e esse esforço coletivo de fazer com que todos os pacotes se tornam se tornem reprodutíveis de modo que o binário seja idêntico porque veja não é que se o binário não for idêntico alguma alteração malévola foi feita às vezes a alteração pode ser apenas porque no script de construção do pacote em algum lugar se escrevia a data da compilação se você escrever a data da compilação ao menos que a menos que você compilhe exatamente no mesmo dia hora minuto segundo etc milésimo de segundo etc só segundo segundo etc você vai ter um resultado diferente se na construção envolveu a data né então a construção de pacotes que sejam reprodutíveis envolvem alterar isso para que isso não ocorra para que não interfira a data não interfira o nome da máquina em que está sendo compilado não interfira o idioma da máquina está sendo compilado e assim por diante tudo bem não tranquilo e mais um detalhezinho pois não o md5 ali o do arquivo binário e eu consigo comparar com o que está lá no 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 pectis debian perfeitamente e como é que você faz isso com md5 ou perdão com deb sans que já não é mais md5 inclusive mas deb sans menos a e o nome do pacote ó thunderbird o que que esse cara faz esse cara faz o seguinte vamos mostrar isso de uma aquele arquivo lá qual foi o arquivo que a gente olhou foi o usr nib thunderbird bin esse aqui né tá vendo e eu consigo ver que ele está íntegro né e o que que ele está íntegro foi calculado vamos dar uma olhada num outro pacote aqui num outro no outro local que é o barra bar hoje estou sendo a prova de memória em a pt não é dpkg não a rabar bar ali putz não tô lembrado deixa eu ver que eu sei que é um barra barbari barra barbari eu vou procurar aqui um sujeito que é chamado find pipe grepe acho que isto é isso aqui dpk tava certo dpkg info vamos olhar aqui ó thunderbird thunderbird o pacote thunderbird repara que eu tinha falado dos vários scripts ó então aqui tem thunderbird post inst é o script que é executado depois que instala o thunderbird post rm script que é executado depois que remove vm pré inst o script que é executado antes de instalar o thunderbird e depois e o que é script que é executado antes de remover o thunderbird vamos dar uma olhada nesse cara por exemplo antes de remover o thunderbird pré rm às vezes esses scripts são muito simples né às vezes simplesmente ele elimina uma configuração arquivo de configuração às vezes ele tem que eliminar um usuário uma coisa desse tipo mas a gente tem um aqui que é esse list e o que que mostra esse list justamente aquele arquivo que a gente viu também que a lista e todos os arquivos que o pacote a instala mas tem um outro também que é o thunderbird ponto md5 santos que tem cada um dos arquivos e o md5 de cada um dos arquivos do pacote mas acontece que tem também um onde é que está no próprio pacote né aí aqui eu teria que mostrar um arquivo de um pacote e vamos lá como a gente está falando do thunderbird eu vou fazer um apt install thunderbird só que eu vou fazer um menos de aqui certo o que que faz o menos de menos desse bem vai baixar o arquivo deb e não vai instalar então a gente vai olhar o arquivo deb o arquivo deb é um arquivo é um pacote né então é equivalente como se fosse um zip como se fosse um tar só que usa um formato que chama ar ar né então o arquivo de pacote do deb chama ar ar é o formato que é usado como é meio grandinho aqui a 45 mega a internet não tá lá essas coisas né ainda mais transmitindo aqui mas a gente vai vai fazer isso mesmo assim vamos só esperar já tá aqui no então eu vou baixar o pacote é claro que o apt install que a gente fez há pouco baixou né mas ele baixou desempacotou instalou e removeu em sequência tá antigamente não removia não agora remove né e a gente pode olhar que tem esse diretório barra 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 cash barra pt barra archives para onde vai o pacote deb ali beleza e quando a gente instala ele vai pra aí é usado para ser desempacotado sem instalado depois é removido eu vou sair aqui da da rotinha e eu vou usar aqui o engrama o engrama é o software que eu uso para empacotar desempacotar né quer dizer eu não uso né mas que tá aí instalado para eu usar que é um software gráfico né então eu vou inclusive botar aqui em full screen senão a gente não vai ver o engrama funcionando e eu vou passar para ele o nome do pacote que é o barra 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 cash apt 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 archives e então eu vou abrir no ambiente gráfico você vai reparar que ele abriu aqui por cima eu vou mandar para uma outra área de trabalho para trabalho 5 e aí tá abrindo ainda na verdade porque 40 mega demorou um pouquinho aqui né pronto abriu vamos lá na área de trabalho 5 esse aqui é um pacote do débio o pacote do débio tem uma pastinha chamada débio e tem uma pastinha com os arquivos todos que compõem esse pacote então se a gente olhar aqui dentro dessa pastinha usr aqui ó a gente vai ver que tem lá dentro do libio a gente vai ver que tem lá dentro do ano tem um thunderbird ó aquele lá que é o thunderbird traço binho aquele arquivo que a gente olhou tá aqui beleza tem 700k ele ó e aquele arquivo a data não sei se vocês estão de cabeça repara que está todo mundo com a mesma data e hora aqui ó que foi a data em que isso foi compilar mas vamos olhar essa pastinha chamada débio nessa pastinha chamada débio tem algumas coisas que coisas essas isso aqui ó e esse aqui vem aqui que eu vou abrir aqui ó lá vai demorar um pouquinho tá abrindo já né porque como são tantos med aqui ele demora então o arquivo md5 sam vem no próprio pacote débio e esse arquivo ele abriu aqui abriu aqui no outro área de trabalho tá aqui ó cada um dos md5 né que foi exatamente aquele mesmo que foi copiado mas é para que ele vem um conjunto do pacote e esses md5 são criados na hora em que o pacote é construído compilado e construído e essa compilação e construção é os o a receita de bolo é assinada pelo mantenedor do pacote então tá lá assinatura do mantenedor do pacote para garantir isso aí o robô constrói o pacote e ao construir o pacote assina o pacote e essa assinatura está na minha máquina por isso que o apte aqui consegue baixar e ter certeza da integridade do pacote a partir do momento que eu tenho certeza da integridade do pacote eu tenho certeza que esse arquivo não foi modificado e como esse arquivo foi gerado foi gerado por um robô do débio usando uma receita que foi assinada por um desenvolvedor do débio então toda a cadeia de construção do pacote passa por esses processos de assinatura assinaturas digitais que garantem a integridade de quem fez aquilo é claro que é possível que um mantenedor do débio altere de modo a colocar algo ruim um 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 como dia um malware é possível sim é possível então quer dizer nossa então é super vulnerável não tem que desenvolvedor vai fazer isso porque em algum momento isso vai ter repercussão eu por exemplo estarei sendo um primeiro da fila porque afinal de contas eu uso o pacote a versão vou fechar tudo aqui né não vou deixar aberto que vai aparecer alguma pergunta sobre isso mas eu que uso o debian seed né que é a versão que é a versão unstable do debian quer dizer esse pacote foi construído se a gente olhar aqui eu tenho aqui um change log thunderbird thunderbird né que mostra que esse pacote que a gente acabou de instalar corrigiu um b um erro né a partir de um novo uma nova versão do upstream né ou seja dos desenvolvedores efetivamente do 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 thunderbird né corrigindo que corrige inclusive essas indicações aqui do cve né e tal e quem é que mandou esse pacote para o debian quem mandou esse pacote para o debian foi o carsten é escuro né né enfim né alemão aqui dá para ver que ele é de é aqui alemão mas não sou capaz desculpa o carter mas isso eu não sei ler e foi feito isso no dia 19 de maio às 21 horas e 57 minutos gmt mais dois então tá aqui o sol se esse conheci esse bebê lá na lá em curitiba que legal tá vendo então ver com uma coisa bacana inclusive no universo do software livre né porque a gente consegue ter contato com essas figuras então essas são as alterações e quando ele fez essas alterações ele assinou isso né então existe a assinatura do 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 pacote aqui o o desenvolvedor é a fez né o desenvolvedor não mantenedor do pacote no débito então todo esse processo passa por essa cadeia e aí a gente tem essa segurança agora é claro a segurança absoluta de não há como ter a não ser que você leia todo o código fonte entenda todo o código fonte e compilhe você mesmo na sua máquina rodando um compilador que você tenha lido o código fonte porque o próprio compilador pode colocar um malware nos binários que ele promove como por exemplo quando você usa certas ferramentas de certa empresa que fornece até ferramentas aí que diz ser livre tudo mais né mas os compiladores que você tá usando lá embutem telemetria no binário que você gerou então para você ter certeza absoluta você precisa ter certeza absoluta de que aquele compilador que você tá usando não tá fazendo isso e como é que você tem certeza absoluta se você olhar o código do compilador e entender todo o código do compilador e você mesmo compilar o código do compilador mas peraí o outro compilador então é assim certeza absoluta talvez ninguém tem né existe é uma relação de confiança entre tudo isso né então há anos alguém teve que usar tem até uma historinha eu vi isso uma vez numa palestra né porque o próprio código aqui no debian o compilador mais utilizado para boa parte dos softwares é o gcc é o compare collection e mas a versão original do gcc certamente foi construída num sistema operacional não livre usando um compilador não livre usando um editor de textos livre né que tem toda essa cadeia que foi feita para poder fazer o que seria chamado de de bootstrap né olha de bootstrap para trazer isso para cá então digo certeza absoluta a gente não consegue ter ninguém consegue ter essa cadeia toda né mas tem um monte de gente observando isso e gente que a gente no decorrer dos anos passa a confiar né e como o código tá ali é livre e muita gente pode usar e muita gente pode testar muita gente pode aprender vai estabelecendo essa relação né de confiança porque tem muita gente olhando muita gente verificando e assim por diante né então certeza absoluta não há como mas a relação de confiança se estabelece aí tudo bem não com certeza não mas já tem com com essas com essas informações aí né do pacote da de verificar a integridade dos de cada arquivo já já tem uma boa ideia que né que é com relação a sua própria distribuição né essa certeza a gente vai tendo que o nosso sistema está íntegro né com relação àquilo que a gente confia né que é o que são colaboradores do débio né é claro que pode acontecer de um desenvolvedor de um colaborador do débio ou por extorsão ou por uma má-fé né é fazer uma alteração né ou até digamos por um erro realmente né fazer alguma bobagem né mas quem é que vai sofrer com essa bobagem é realmente como eu uso aqui se a gente olhar aqui cat etc debium verixo eu uso aqui o cid né e o cid é para o outro lado de novo eu esqueci valeu obrigado no isso então olhando aqui ó eu tô usando a versão cid que é para onde vai o o pacote então veja só é o pacote que a gente acabou de atualizar chegou ontem no débio né é muito bem será que ele tem essa falha ou essa coisa malévola ou isso aquilo não sabemos mas ele vai demorar um tempo né e tem robôs no débio fazendo testes para isso né e também tem pessoas utilizando né então pode acontecer de ter algum problema e aí esse problema vai ser reportado né e aí o problema sendo reportado o pacote não segue o seu caminho dentro da dos vários ramos do desenvolvimento do débio ou seja ele não vai para o teste não indo para o teste né ele fica lá para alguém corrigir esse problema ama vamos supor que ele foi protesto ninguém viu esse problema legal pode acontecer pode dependendo de quantas pessoas usam de quanto que que é feito de verificação sobre esse pacote pode acontecer ainda assim passar o problema pode até porque às vezes o problema não tá no empacotamento do débio mas no código fonte original do programa pode acontecer pode acontecer e aí vai passar mais um tempo que dura em torno no caso do débio de dois anos dois anos e pouco para esse pacote se tornar o pacote que o débio considera estável né pode ainda assim ter o erro pode ter o erro é por isso que existe dentro da distribuição débio estável um repositório só para correção de erros e bugs existe um repositório só para os pacotes que têm correções de problemas de segurança então existe sempre a possibilidade de ter problemas existe mas repara que todo esse controle primeiro ele é público segundo ele é total tem todo o controle de tudo que vai acontecer então a chance de você aí no seu débio estável ter um alguma coisa com um um problema do nível grande de ser um malware ae eu diria que ela é realmente tende a zero não dá para dizer que ele é zero nunca dá para dizer que ele é zero mas ela tende a zero quer dizer é muito difícil que isso venha a ocorrer por tanto de coisas que que são verificadas e passadas né então é bem difícil de isso ocorrer mesmo é isso aí que mais que temos de dúvida na verdade o que eu o que eu queria é comentar é que diante de toda essa estrutura que colaborativa que a gente tem é é de se ficar fascinado cada vez mais em querer usar um sistema como esse cara pois é não tem como você não 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 se sentir impelido a querer aprender cada vez mais sobre isso é então assim é me dá até um pouco de pena dos usuários de outros sistemas operacionais por aí visto que olha só o quanto de controle e de integridade é claro isso isso não é absolutamente a prova de falhas no entanto a cadeia de confiança que a gente acaba é tendo toda essa colaboração nos traz a segurança de que o que a gente está usando a gente pode conhecer e a gente pode saber cada vez mais a respeito pois é né dos dos sistemas privativos aí né exatamente e na verdade me parece que quem entender quem perceber e com essa explicação que eu dei aqui é claro que que ela foi rápida né e que ela não foi em todos os detalhes mas eu acho que deu para ter uma noção completa do começo ao fim do que diz respeito a um empacotamento da instalação de um pacote tudo mais né quem souber isso e comparado o que acontece com baixar um ex e da internet jamais usaria aqui jamais 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 sabe é como você receber uma qualquer coisa de qualquer um né e entregar aquela coisa para o seu filho para sua filha né não tem relação de confiança nenhuma é cego né é assim uma fé cega né e não é só da onde baixa esse executável mas também como a gente falou na pré-aula aqui pro gabriel que não há qualquer tipo de verificação não há qualquer tipo de nada né e a gente portanto não tem como saber nada é só pura fé né eu não sei como é que alguém consegue fazer isso hoje em dia porque eu aprendi tudo isso né e eu tô aqui é dentre tantas outras coisas mas talvez a principal seja fazer você perceber isso você que eu tô falando agora no olho no olho você perceber o tanto de coisa que tem aqui para você não olhar a interface gráfica do programa a livre que passa por tudo isso que tem toda essa integridade com a interface do programa b proprietário e comparar essas duas coisas só a interface de um e de outro e achar que você está comparando de maneira justa duas coisas não você não está comparando de maneira justa duas coisas é a mesma coisa de que você que vive com uma pessoa 30 anos que conhece essa pessoa que é seu pai sua mãe seu irmão seu amigo sua amiga né e que você já vivenciou um monte de coisa com ela sabe tudo 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 segredo de todas as coisas tudo e você querer comparar o tamanho da orelha dessa pessoa com o tamanho de orelha de uma outra pessoa que que passou pela praça e dizer a aquele é melhor ou esse é pior porque o tamanho da orelha desse é maior ou menor que o tamanho do cabelo desse é maior ou menor então no software proprietário você só vê essa aparência você não vê a alma de nada porque você não conviveu né tem um ditado antigo que diz que pra você conseguir construir uma amizade você precisa comer junto um saco de sal a gente não come tanto sal assim portanto essa história faz alusão de que você precisa conviver muito com uma pessoa né então quando você compara dois programas de computador um livre e um não livre é igual a você olhar e achar que aquela pessoa na praça é mais legal do que o seu pai da sua mãe que a sua filha é porque o tamanho da orelha é diferente do tamanho da orelha do seu pai da sua mãe da sua filha né então essa comparação ela é parece exagerada mas eu não acho não é exatamente isso lá no software proprietário você só consegue ver a aparência o superficial e é justamente por isso que eles fazem um trabalho enorme pra enganar você a minha todos dando valor a essas coisas aparentes como se essas coisas aparentes fossem as que tivessem valor é ao mesmo tempo eles também fazem um esforço danado e quem usa windows sabe disso ou se não sabe pode passar a saber que tudo é escondido justamente para você não entender nada disso para você continuar raso para você continuar na superfície apenas vendo só a aparência porque assim a comparação fica tranquila né a esse programa faz o seu que aquele programa faz não sei que lá ou seja está comparando o tamanho da orelha apenas né e só tá vendo a superficialidade e aí com isso você é enganado e achar mas tem um programa não mas tem outro programa a então qual é a alternativa ao programa tal não tem alternativa tem o substituto porque a alternativa faz dar a idéia de que os dois igualmente são válidos e legítimos e não é usar software proprietário é estúpido é uma condição de vitimização ou seja se você tem que usar um software proprietário você é uma vítima uma vítima deste modelo esse modelo que esconde tudo de você esse modelo que não te entrega como as coisas funcionam esse modelo que você não tem nenhum controle então quem usa software proprietário é vítima e aqui a gente está justamente para mostrar essa beleza como disse o coube essa coisa fabulosa emocionante de todo esse controle para ver que aqui você não é vítima aqui você é partícipe você consegue corrigir as coisas caso você saiba corrigir a mas eu não sei corrigir não entendo nada de programação mas você consegue participar desse processo você consegue como coube falou que conheceu a pessoa que empacota o thunderbird lá numa conferência as pessoas são de carne e osso e ele podia ter falado cara você não acha que o thunderbird podia fazer tal coisa assim assim você não acha que até de maneira informal a gente tem cada um de nós tem a possibilidade de interferir de influenciar em como é que será o desenvolvimento isso é parte do controle o controle não é exclusivamente saber o código mexer no código o controle é você poder interferir em como se dá o desenvolvimento né então é muito bacana poder fazer isso isso só é possível no universo das coisas do software no universo proprietário isso não tem como acontecer você não sabe quem é que desenvolve os programas proprietários até porque são escondidos ninguém sabe o problema só tem lá assinatura você não sabe programador para o programador porque para eles que querem esconder e usar o código para te atingir saber isso é ruim porque talvez você tenha a idéia de ir lá perguntar para o cara ou de falar para o cara fazer alguma coisa né então esse universo colaborativo e aberto no sentido de todos poderem olhar e participar é muito fabuloso já tá indo coube muito obrigado aí pela tua participação e colaboração né não sei se você parecia que você tava aí mas eu acho que é isso aí mais alguma dúvida hoje eu me empolguei aqui para falar do software é isso aí pois é mas mas olha só eu o deve não pelo que eu que a gente vem aprendendo e olhando é o único que te dá essa opção né porque acredito que nem a própria rede ret mesmo que é que te dessa possibilidade de participar de 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 construir o pacote junto entendeu é eu não sei se tem se eles têm esse cuidado bom que o deve não tem né para construir o pacote de entregar uma coisa íntegra que que não vai ter nenhum nenhum problema olha eu não conheço eu não conheço eu não conheço eu não conheço o empacotamento como é que que como é que é exatamente o empacotamento no no red red no fedora no centro e tal o pacotamento rpm tudo ele é semelhante né é vale salientar que uma rede ret da vida muita gente não sabe disso mas a maioria absoluta dos softwares que estão lá que os softwares que estão na distribuição é de ret não são feitos pela rede ret a maioria dos softwares são feitos pelos desenvolvedores dos softwares e a maior parte dos softwares que estão lá são livres estão lá disponíveis para baixar o código não porque está no rede ret o que o rede ret a rede ret oferece na sua distribuição rede ret é no passado era existir a necessidade de uma licença para você ter direito a um suporte específico para as coisas né mas os softwares não são pagos o software não é pago o software da rede ret não é pago pago é o suporte e o software da rede ret o que eles usam lá qual é é um linux o best que eles usam lá qual é é o mesmo best que eu uso aqui né então esses softwares são softwares livres e tem a possibilidade de você fazer esse controle certamente tem também eu não sei como é que são as ferramentas para usar isso né eu não sei se elas estão abertas a qualquer um como no caso do bebe ou se precisa de algum tipo de de acordo com a rede ret para ter essas informações abertas eu não sou capaz de dizer como é que é isso na rede ret em particular né mas eu acredito até que não seja muito diferente disso na medida que a gente está falando de de software livre né porque veja se você não tiver acesso a isso ou se esse acesso não for público é muito parecido com o software privativo certo porque se você não tem ou ninguém tem um grupo de pessoas que você possa confiar não tenha a possibilidade de fazer essa relação entre o código e o binário que é executado esse binário é um binário e que pode ter é coisas é maures ali né então único jeito de verificar isso é através do código né então é importante ter esse esse controle né eu acho fabuloso a gente poder ter esse controle mas eu não sei no caso da rede ret como é que é feito isso mas deve ser semelhante viu é acredito que sim que seja em certa parte semelhante mas eu não vejo essa essa liberdade toda que o devem te dá né é eu também não porque o devem é diferente o devem é uma distribuição é de uso geral e uma distribuição que não tem uma empresa que tem um empresa por trás né é um grupo de pessoas voluntárias que colaboram com o projeto devem algumas delas são funcionárias inclusive dessa empresa né algumas delas são funcionárias de outras empresas e tal eventualmente você pode encontrar inclusive empresas que pagam funcionários para colaborar com o projeto devem né então e algumas e algumas e alguns desses softwares que são empacotados no devem são desenvolvidos por funcionários de algumas empresas e tal então a questão é que tendo tudo isso aberto e o projeto do devem é fala sobre isso não tem segredo né e está escrito no contrato social do devem não vamos esconder problemas né então todos os problemas que todos os bugs todas as falhas da história do devem tá tudo à disposição né tá tudo público ao acesso de qualquer um que queira sem qualquer necessidade de inscrição de identificação de qualquer coisa todas essas informações que a gente viu ali elas estão disponíveis elas estão disponíveis para qualquer um não consigo olhar o beck o bug track né a ferramenta de controle de bugs do devem sem qualquer tipo de cadastro qualquer um pode olhar ver o que aconteceu qual era o problema que foi corrigido e assim por diante de toda a história de todos os pacotes em toda a história do devem histórico completo isso você não vai encontrar né de outras coisas de jeito nenhum então realmente é um projeto muito bonito muito bonito e e para não se estender muito existe algum risco futuro talvez é o até interesse comercial do projeto devem ser fechado assim agora vai ser vai ser tudo pago ninguém mais me chamão é veja só existe uma diretriz assim de algum lugar que fica cara isso nunca vai acontecer então tá tudo certo e já é efefeu pois não parece aqui a gente completar quando falou de contrato social justamente essa parte que se você pegar ler o contrato social ela diz que o débio ele sempre será livre ou seja essa possibilidade se depender de nós ela não existe se depender da comunidade porque eu enxergo o débio como uma maior comunidade de software livre dentre todos que existiu de no que o termo menos o débio para mim é o maior projeto de software livre e ele tem um trabalho social entendeu em que com o que eu tinha falou coloca todos os problemas por exemplo existe uma lista é sobre os golpes todo mundo que é reportado você pode escrever e você 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 recebe no seu e-mail e dá as informações dos pacotes estão com um bug tudinho quando foi resolvido tudo isso e também essa questão de sempre será um software livre né não não nunca será é comercial né que acontece por exemplo o caso do recente do do centro s né ele é livre mas como ele é ele também tem uma comunidade mas como ele praticamente depende da rede hat que é que ele resolver porque eles que controlam eles fizeram uma mudança e como ele é uma mudança agora né que é esse esse esses três tem aí tem aí eu não não digo impossível mas é praticamente impossível de eu diria o seguinte o débio o débio é não há como comprar o débio não tem como ser comprado o débio não é um cnpj digamos assim para poder ser comprado não tem esse cnpj para comprar o débio então o débio sobre o ponto de vista fiscal não existe inclusive isso é uma discussão antiga no débio se deveria ou não deveria existir porque para que pessoas e empresas possam colaborar com o débio no sentido de enviar dinheiro por exemplo o projeto débio usa certas empresas parceiras para poder receber esse dinheiro porque o débio não tem um cnpj o equivalente de um de um cnpj então não existe o débio sobre o ponto de vista é corporativo para poder nem como uma instituição sem fins lucrativos ou qualquer outra para poder ser comprado vendido né provavelmente no dia que fizerem uma instituição como sem fins lucrativos se fizerem vai estar no contrato que ela não pode ser vendida né então é assim não tem como comprar o débio o débio pode acabar claro que pode se as pessoas que colaboram com o débio resolverem não mais colaborar com o projeto débio e não aparecer mais ninguém para colaborar com o projeto débio é é ele pode morrer é claro que pode morrer não há nenhuma garantia de que não vá morrer mas a chance de socorrer é menor do que qualquer outra empresa morrer porque por uma empresa morrer é muito fácil basta ela parar de dar lucro basta que os acionistas acham que achem que ela não deve mais existir porque ela não tá dando lucro já uma forma de organização humana como é a forma de organização no projeto devem de colaboradores existe a possibilidade de acabar existe existe a possibilidade de ser vendido não existe não existe o que comprar né é claro que eu poder alguma empresa poderia entrar em contato com todos os desenvolvedores do débio contratar todos os desenvolvedores do débio e formar uma nova um novo projeto a partir daí isso é possível é possível mas as pessoas vão ser contratadas quer dizer que todo mundo que foi contratado por essa empresa não necessariamente deixa de colaborar com o débio e depois mesmo que faça um contrato que proíba colaborar com o débio e todos os desenvolvedores do devem aceitem essa esse esse contrato ainda assim podem surgir outros né então acabar o projeto devem é realmente muito difícil nessas condições aí que você propôs dia eu acho que o único jeito do projeto deve acabar é se não tiver interesse de fato paulo vários várias pessoas que trabalham para a empresa que trabalham para a empresa canônica né e que colaboram no desenvolvimento do da versão derivada do devem que é o ubuntu são desenvolvedores do devem continuam colaborando com o projeto devem dentre os brasileiros por exemplo que são devem developers vários deles o o o sérgio o cana xiro e talvez outros que eu não estou lembrado agora são desenvolvedores do devem e trabalham por exemplo pra canônica né eu acho que não tem nenhum problema nisso mas isso acontece né então não é que porque é voluntário como colaborador do devem que a pessoa não vai comer arroz e feijão né então as pessoas trabalham para outras empresas e tudo mais eu acho que essa relação se a gente fosse discutir alguma coisa mais profunda aqui eu acho que ela tem que ser observada com cuidado né evidente né mas essa história do projeto devem assim que as coisas funcionam no no projeto devem é bom é bom saber disso eu vou fazer o seguinte cadê o tiago aqui o tiago tá ali esperando né a gente já tá aqui a uma hora e 54 minutos então eu vou correr aqui para não para chegar nas duas horas eu vou encerrar a aula de tira dúvidas vou continuar aqui na sala pra gente fazer o laboratório aí do tiago né e e é isso aí então eu quero dizer que se você tá curtindo gostou desse laboratório desse dessa aula de tira dúvidas vem participar aqui é só entrar lá no grupo ficar sabendo como né ah não tá afim de participar não tem problema curtiu compartilha deixa o seu joinha quer e pode nos ajudar financeiramente então aí os qr codes tem também na descrição do vídeo quer encontrar para tirar uma dúvida me procura sou arroba creteu nas mídias sociais quer fazer parte do grupo para depois se quiser fazer parte aqui das aulas ao vivo t ponto me barra curso de nu eu espero que você tenha curtido que isso tem aberto a sua mente mais um pouquinho para você se aprofundar nisso tudo se você quiser né mas mesmo que você não queira se aprofundar só o fato de saber tudo isso eu tenho certeza que pode dar aí no seu coração uma certeza de que esse negócio vale a pena de ser utilizado vale a pena de se colaborar com ele então é isso aí hoje é quinta-feira a gente vai encerrar por hoje a nossa aula de tira dúvidas sempre lembrando que todas as quintas-feiras às 19 horas a gente está aí por tira dúvida a falta uma notícia muito importante que vai dar tempo aqui que eu preciso relembrar que é a seguinte no dia dia 31 de maio as 20 horas lá na debxp.org lá na comunidade debxp a gente vai ter mais uma live de segunda como todas as segundas-feiras às 20 horas é você acessa o site debxp.org para saber da transmissão mas nesse dia 31 de maio a gente tem um convidado especial especialíssimo que é o criador do movimento do software livre do projeto de nu e da free software foundation nada mais nada menos do que richard stalman então richard stalman estará conosco comigo com o blau e outras pessoas que vão participar lá na nossa live de segunda eu espero que você possa acompanhar então vem com a gente até lá um abraço e aí e aí